Uma nova oportunidade surgiu para os alunos da Escola Estadual Anitta Cacimiro Moreno, em Aliança do Tocantins. Com a implantação dos cursos técnicos rurais, os jovens que já concluíram o ensino médio e somente teriam como oportunidade de trabalho o comércio local, agora poderão atuar na área de produção rural, na agropecuária e na exportação de produtos. Ele tem conseguido visualizar uma futura profissão, perceber que a iniciativa de fazer mais um curso pode abrir caminho para muitos outros e a resposta tem sido positiva não só das famílias, mas também dos professores em relação ao desempenho acadêmico dos alunos. O primeiro curso a ser implantado na unidade escolar é o de Bovinocultura de Leite. O Bovinocultura de Leite aborda três situações que são importantes para a criação de gado de leite, que chamamos de tripé. A primeira coisa é a alimentação dos animais, no período das águas, no período da seca. A importância da alimentação dos bovinos na produção de leite. Depois, na segunda etapa, vem a genética, que é a parte que cuida da sanidade dos animais, controles sanitários, ecto e endoparasitas, que é um departamento super importante do desenvolvimento para a profilaxia das doenças. E, em seguida, vem a genética, que seria a parte de reprodução animal, melhoria do rebanho leiteiro do estado Tocantins, buscar novilhas de boa procedência. Enfim, são aulas técnicas, práticas e teóricas que serão ministradas durante 200 horas aqui em Aliança. Os jovens aproveitaram a oportunidade oferecida pelo Pronatec. Vai ajudar muita gente, porque vai ser muito bom, porque a gente vai ter o manejo correto, vai produzir mais, vai ter o melhor resultado no leite, vai ter um leite de qualidade para a região e também vai ajudar muito no desenvolvimento da cidade. Aqui, tudo rola em volta da agricultura e pecuária, e isso é um curso muito bom para nós, que, como eu também, meus pais moram na faena, meus avós, podem ajudar eles a mexer com gado e a ter mais oportunidade. É o governo do estado abrindo caminhos para que os estudantes tocantinenses conquistem seus espaços.